Não, não dá mais pra viver sem você Meu amor, quero estar ao teu lado Vem pra mim, guia, eu quero sentir o teu calor E nos teus braços, quero estar acordada Sentindo o teu corpo, orçando no meu Tuas mãos macias, a minha carícia Vem meu amor, meu bem querer Eu quero estar só com você Pra sempre na vida te amar Vem meu amor, meu bem querer Eu quero estar só com você Pra sempre na vida te amar Não, não dá mais pra viver sem você Meu amor, quero estar ao teu lado Vem pra mim, guia, eu quero sentir o teu calor E nos teus braços, quero estar acordada Sentindo o teu corpo, orçando no meu Tuas mãos macias, a minha carícia Vem meu amor, meu bem querer Eu quero estar só com você Pra sempre na vida te amar Vem meu amor, meu bem querer Eu quero estar só com você Pra sempre na vida te amar Vem meu amor, meu amor, meu bem querer Vem meu amor, meu bem querer Eu quero estar só com você Pra sempre na vida te amar Vem meu amor, meu bem querer Eu quero estar só com você Eu quero estar só com você Pra sempre na vida te amar Vem meu amor, meu bem querer Vem meu amor, meu bem querer Vem meu amor, meu bem querer